Fala galera, mais um vídeo aqui no canal FamoGamer, então vamos aqui jogar um jogo chamado Zobai, não sei como, é direito, mas aqui tem personagens, eu vou escolher o Molly, ou isso? Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque estou trazendo uma imitação de Boros Tais, mas não é tão assim não, segura o chão, segura o chão aqui, galera, eu vou gravar essa música, meu pai está ouvindo a música, tem que ficar parado para pegar, Interessante esse jogo, os animais com a arma, tem um leão falando como, boa, continue assim Derrotei os guardas, e escute os corões e curarão sua vida Agora vem Tá bom Você consegue me derrotar? Consegui Joga dois, sete, três, três, sete, zero Uhum Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos jogar agora uma batalha de verdade E aí tem um macaco fugindo com a arma Vamos lá, seja a última a sobreviver Tá bom, vou pegar essa granada Tem alguém aqui, né? Nossa, safadinho Galera, agora vamos que saia lá do meu pai, então Consegui matar ele Corra do fogo, corre do fogo Eu tenho um arco, eu ia pegar o arco Ai, corre, corre Se você já está Independente Ah, tô preso? Joga aquilo ali, ó. Peguei você. Não, peguei uma arma melhor, foi por isso que eu tava bilhão. Se você está aí... Tá. Matei ele. Deixei uma brilhando aqui. Tchau. Tchau. E que não é esse barulho? É barulhão. É barulhão. Boa. Eita mano, granada dourada. É pra sempre um macaco feio. Não, 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 corre, corre. Tchau. 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 Jogador. Caramba galera. Só vamos jogar mais duas partidas. Bora lá então. Tchau. 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 e corre aqui um aqui um oxe como ele pegou rapidão e é e não sai guarda eu não fiz nada não pode ir pensou que eu era burro por céu perguntar com essa arma tenho certeza vai andar não vai andar aí não vai andar aí não você está aqui toma toma vem para cá é uma briga de família aí ó o bolo Pega essa granada, pega isso Pega isso Vai vir pra cá? Não vem não, não vou deixar Sai Ele fala, o animal fala Pega esse kitty E vamos pra lá, os dois ali juntinhos Chegou o rei pra lá, brilho Tô falando com o rei Deixa ele morrendo, deixa ele morrendo Ele vai morrer, ó Ufa, ufa Vai morrer Vai pra cá Cadê meu filhotinho? Então Não precisa ter velho ali, ó Ufa, só falta mais um Não para, por isso O que é o Zola? O que tá falando? Só os olhos, mas os animais se revoltaram Toma Por isso aqui Toma Consegue? Mata ele Mata o coelhinho dele Tenta matar o coelhinho dele E ó Sai daqui, sai daqui, sai daqui Espadada do Thanos Espadada do Thanos Vou, 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 vou Ah não, vou perder ele, né? Deu pra ele, né? Tá Eu acho que o que é que toma Consegui, hein, meu galera Entende, galera Se inscreve no canal Ative o sininho E fui